Sou louco, amou como eu amei, sou louco, fiz o bem que eu quis Oh, insensato coração, porque me fizeste sofrer, porque de amor para entender, é preciso amar, porque Sou louco, amou como eu amei, sou louco, fiz o bem que eu quis Oh, insensato coração, porque me fizeste sofrer, porque de amor para entender, é preciso Por que? Sou louco, sou louco Só louco, 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 louco Só louco Só louco Amor, como eu amei Só louco Fiz o bem que eu quis Ai, insensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar Por que? Só louco 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 Só louco